No prédio da Assembleia Legislativa, as buscas se concentraram na Central de Processamentos de Dados e no Departamento Financeiro da Casa. Promotores do Grupo Especial de Prevenção e Repressão às Organizações Criminosas cumpriram desde o início da manhã 12 mandados de busca e apreensão em residências de funcionários e de ex-deputados estaduais, entre eles do ex-presidente da Assembleia, Domingo Juvenil. Os promotores apreenderam muitos documentos que comprovariam fraudes na folha salarial da instituição. Entre os principais problemas na sessão de pagamento estão inclusão de vantagens indevidas, sonegação de impostos, pagamentos a funcionários fantasmas e utilização de laranjas, pessoas que não eram servidores públicos, mas recebiam salário da LEPA e dividiam o dinheiro com o grupo responsável pelo esquema fraudulento. De acordo com os promotores, a fraude existe desde 1993 e nos anos de 2008 e 2009, os acusados arrecadaram entre 800 mil a 1 milhão de reais por mês. Existem ao todo 12, salvo engano, 12 pessoas que estão relacionadas neste procedimento e o Ministério Público vai ter que ouvir cada uma delas. Na casa do ex-deputado Rob Gol, a polícia encontrou 500 mil reais em dinheiro e 40 mil reais em vale alimentação. O promotor diz que o ex-parlamentar poderá ser convocado para prestar esclarecimentos. O material que foi apreendido, ele tem que passar por uma análise, a fim de se comprovar a veracidade de tudo que se está apurando e efetivamente a necessidade de que haja um pedido de prisão nesse sentido. Três funcionários da LEPA foram presos durante a operação. Apenas Eusilene Lima, que trabalhava no gabinete do ex-deputado estadual Rob Gol, não foi encontrada. De acordo com os promotores, as prisões preventivas aconteceram para que estas pessoas não atrapalhassem as investigações. A operação também teve o apoio da Polícia Civil, através do grupamento de pronto emprego. A Polícia Civil está sempre à disposição no sentido de apoiar qualquer ato que venha de encontro à normalidade pública. A única servidora da Assembleia exonerada por conta do caso de fraudes na instituição foi Mônica Pinto. Ela teria contribuído nas investigações do Ministério Público. Mônica Pinto poderia dizer que foi uma peça fundamental nas investigações porque ela trouxe informações realmente que não haviam nem no inquérito instaurado junto à DIOI como no procedimento do Ministério Público. Mônica Pinto